Não chore, não chore. Se você tá triste porque esse é o último episódio, não fique triste, sorria. Eu tenho a alegria de encerrar com duas convidados especiais que já estiveram aqui, passaram no teste e agora estão voltando. E aí, Mili? Tudo bom, pastor? Marciele. Como se preferir. Legal. Você tá bem? Tô bem. Continua solteira? Você vai votar em todos os próximos episódios até a gente resolver esse problema. Vamos resolver esse problema. Vamos. Fica a dica. E aí, Lu? E aí, pastor? Tudo bem? Eu tô bem. E você? Muito. Que bom, Luciana, que você tá aqui. A Luciana recebeu cinco talentos, vai terminar com onze. Amém? Amém? Esperamos. Que bom que você tá aqui pra gente encerrar essa lição. E a gente tava aqui conversando antes de a gente começar. E um papo rolou aqui. A gente vai trazer esse papo pra você. A Luciana falou um negócio que me deixou incomodado, mas quero me acomodar nisso. E ela disse que a igreja não tem missão nenhuma. É isso aí. A gente... A igreja não tem uma missão. É um Deus missional como uma igreja. Uau! Existe uma diferença entre a igreja ter uma missão e a missão ter uma igreja? Lógico. E qual é a diferença? A diferença é que quando a igreja acha que tem uma missão, ela acha que ela vai lá e vai realizar a missão. Ela pode optar entre realizar ou não e que continua sendo igreja. É tipo assim, ó. Digamos que você faz uma... um quartel general, né? Você usa esse exemplo aí. Você fala pra galera lá. Ó, vocês têm essa missão tal. Eles vão lá e cumprem a missão, correto? Só que isso não é o que acontece aqui. O que acontece aqui é que a gente tem um general e ele tem uma missão. Aí a gente vai lá no general e faz o que ele faz. Essa é a diferença. Eu acho que é muito simples assim, pastor, porque se eu tenho um Deus que é missional na essência, e se eu sigo esse Deus, não tem opção, não escolho fazer a missão. Eu tenho que fazer porque aquilo ali também passa a ser parte da minha essência. Então, aceitar a Deus é automaticamente aceitar a missão? Eu acredito que sim. Aceitando a Deus de verdade. Não, o que não é de verdade nem vai entrar na cogitação. Mas aceitar a Deus é aceitar a missão? E agora? Mas eu acredito que sim. Se é um Deus missional, como que se aceita a Deus e não aceita a missão? Porque Deus amou o mundo, diz o texto, de tal maneira que Deus sofre o unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é uma descrição de um Deus missional. Há uma missão cósmica aí. Deus amou o mundo e mandou seu filho em missão. E Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, numa missão que é a maior de todas as histórias. Ele vem, atravessa o cosmo, invade o mundo que é dele para tomar posse desse mundo que sempre foi dele, para expulsar o inimigo espúrio que está tomando o reinado sem poder. Ele monta um pequeno grupo de soldados e esses soldados crescem em forma uma... Ele equipa esse exército e esse exército avança. Portanto, a história da redenção é uma história de uma missão. E a igreja nesse sentido, e aqui você citou um negócio que é uma provocação, ela não se configura como hospital. Então aquela conversa de que a igreja vem os doentes, vem do jeito que você está e aqui você vai ser curado porque aqui é um hospital, que a gente sempre ouve, vai ver isso. Aqui você vai ser treinado para entrar em forma, para ir para a guerra e, ó, resolver o problema. Tipo desbravador, escoteiro, aquele... Sabe o que eu pensei agora? Tipo exército, minha filha, marinha. A igreja de toda esses idas, ela é um hospital militar. Que o soldado vem ferido do combate, entra, é recuperado... E parte para a guerra de novo. E parte para a guerra de novo. Porque se eu pensar na igreja como hospital, pura e simplesmente, então ela é uma ação, ela é um objeto que existe e ela está centrada em mim. Eu estou com minhas dores, meus desconfortos, meu sofrimento, vou para o hospital, sou tratado e aí eu vou ter que imaginar pecado como doença apenas e não como a dinâmica enorme do pecado, que é muito mais do que uma doença, é uma separação, é uma culpa, é um preço. E uma inutilidade, eu vou, tomo meu remedinho, volto a ficar confortável. E o que que os outros se relacionam com isso, né? Eu pensei assim, todo clube de futebol de alta performance tem um refis, um centro de terapia, de fisioterapia. A igreja, eu acho que fica nessa vibe, né? Vou lá fora, sofro um pouquinho, volto aqui e recupero, tipo pit stop. É, seria melhor eu pensar assim, eu sou um jogador que machucou a perna e agora eu vou para o meu CT e vou lá para o centro de terapia intensiva, fisioterápica para voltar a jogar o mais rápido possível. Uma coisa me veio à mente agora e eu queria compartilhar com vocês. Pega sua Bíblia aí. Coríntios. Primeira Coríntios. Capítulo 12 Verso 4 Pode ler, Lu. Existem tipos diferentes de dons espirituais, mas o mesmo Espírito é a fonte de todos eles. Existem tipos diferentes de serviço, mas o Senhor a quem servimos é o mesmo. Deus trabalha de maneiras diferentes, mas é o mesmo Deus que opera em todos nós. A cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito para o benefício de todos. A um, o Espírito dá a capacidade de oferecer conselhos sábios. A outro, o mesmo Espírito dá uma mensagem de conhecimento especial. A um, o mesmo Espírito dá grande fé. E a outro, o único Espírito concede o dom de cura. A um, ele dá o poder de realizar milagres. A outro, a capacidade de profetizar. A outro, ele dá a capacidade de discernir se uma mensagem é do Espírito de Deus ou do outro Espírito. E a outro ainda dá a capacidade de falar em diferentes línguas, enquanto a um outro dá a capacidade de interpretar o que está sendo dito. Tudo isso é distribuído pelo mesmo e único Espírito que concede o que deseja a cada um. Legal. Se você prestou atenção, você vai perceber que a Bíblia compara a igreja como um corpo. Então, a gente fala de hospital, de corteira general, mas o exemplo que a Bíblia dá, talvez o mais rico disso tudo, é a igreja como um corpo. Se ela compara a igreja como corpo, imediatamente a gente vai ter que pensar que ela está falando de movimento. Certo? Portanto, um corpo, não é possível ter corpo sem ter aparelhos locomotores. Mas aí tem uma coisa legal do corpo. Digamos que eu tenha machucado um braço e eu preciso de tratamento para esse braço. E eu vou no médico e o médico fala assim, você vai precisar tomar anti-inflamatório. Eu preciso do outro braço para levar o remédio à boca. Eu preciso das pernas para ir até o hospital. E é a boca que vai participar da tomada do remédio. E se eu tiver que tomar uma injeção, é uma outra parte do corpo que vai tomar a injeção. E é o estômago que vai processar. Então, mesmo que eu tenha pernas e as pernas, posso pensar assim, pernas, olhos, ouvidos, para o meu relacionamento externo, tem coisas que vão funcionar dentro desse corpo para o próprio corpo. Vocês estão me entendendo? Sim. Nem todos os dons que Deus deu à igreja são dons voltados para o evangelho. Para a pregação do evangelho. Tem dons específicos de pessoas que não estão diretamente relacionados à pregação do evangelho. Eles são direcionados a edificar pessoas para que o corpo fique saudável e o evangelho seja pregado. Efésios capítulo 4 diz isso. Você pode ler esse? 4, 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Olha o que diz o 12. Convistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Uma pausa. Tem três coisas escritas no verso 12. Aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do serviço. Certo? Então você tem uma divisão, aperfeiçoamento e desempenho. Mas ele está ali, agora a gente pode dividir em duas partes. O aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do serviço. E para a edificação do corpo de Cristo. Portanto, há habilidades que algumas pessoas têm, que elas servem para dentro da igreja. Para que essa igreja seja um corpo vivo, saudável e ela possa exercer sua missão no mundo. Então, eu posso concluir essa primeira parte dizendo assim. A igreja não tem uma missão. A missão tem uma igreja. Conforme você disse, se a igreja achar que ela tem uma missão, ela também tem a opção de cumprir ou não. Mas se a missão tem uma igreja e ela não está cumprindo missão, se a igreja não precisa existir. Porque ela existe por causa da missão. Da mesma forma que dentro da missão e dentro da igreja existem funções específicas e talentos e dons a serem desenvolvidos para a própria igreja. Para que ela seja um corpo vivo. Estou viajando? Não, e sabe o que é importante e interessantíssimo em tudo isso? É que hoje a gente vive em uma sociedade que vai se fragmentando. As pessoas vão vivendo cada dia mais, às vezes sozinhas, acham que são independentes, solitárias. Isso tudo mostra a importância de conviver em comunidade. A importância que eu tenho de vir à igreja, de conviver de fato com as pessoas que estão ali. Porque se um ajuda o outro e se aqueles que estão levando o evangelho precisam de outros para suprir ali suas necessidades, é muito importante essa relação que nós temos. E foi fantástico, então, a lição ter fechado, esse manual de estudo ter fechado justamente com essa comunidade serviçal de servos, assim, que se ajudam mutualmente para depois levar tudo para a comunidade que está externa também. E é uma ideia diferente, dentro dessa comunidade de servos, da concepção de liderança. Sim. Certo? É uma liderança funcional, uma liderança servil, e as pessoas vão adquirindo importância pela abrangência da liderança que elas exercem. Então, se eu continuar pensando na igreja como corpo, eu vou chegar a uma conclusão óbvia, e mesmo que seja politicamente incorreto, é isso que a Bíblia diz. Nem todos os órgãos de um corpo têm a mesma importância no que diz respeito à sua função vital. Isso parece esquisito, mas você consegue sobreviver sem dedos, mas não consegue sobreviver sem pulmões. Sim. Certo? E ele coloca assim, ó, ele estabeleceu primeiramente uns, portanto, ele tem uma hierarquia a partir de uma liderança que deve existir, e sem eles não existiria igreja. Você está lá, apóstolo dos profetas e pastores. Certo? Isso não significa que os apóstolos, profetas e pastores se tornaram hierarquicamente, primeiramente, na sua importância, por uma autoridade que eles têm em si, mas pelo que eles estão fazendo e que Deus os designou a fazer. Portanto, se essa autoridade não é servil, aí ela perde importância. Ela é uma liderança diferente da liderança piramidal do mundo. O mundo é uma liderança pirâmide, você tem uma base gigantesca que sustenta um em cima. A liderança servil, a liderança bíblica é o contrário. Você tem um aqui que é importante pela quantidade, pela importância de sustentação que ele dá para o outro, para que o outro exista. É interessante essa questão de eu existo e funciono, eu trabalho para que você tenha os seus talentos e dons potencializados. E conforme seus talentos e dons são potencializados, a gente se torna mais eficiente. Isso é uma comunidade de amor, uma comunidade servil. E quem der, o planeta sobrevivesse ou pensasse, funcionasse dessa forma. Para terminar, a gente se despede e antes de a gente se despedir, Mili, você quer fazer parte de um mundo assim? Para ontem. Para ontem. E aí, Lu? Demais. Eu acho que... Não tem como evangelizar sem amar as pessoas. E eu acho que esse amor é que nos faz ser uma igreja mais unida e que cumpre a missão. Que tenha a missão na veia, sabe? Eu acho que essa expressão é top. Nós vamos fazer com que as pessoas queiram viver em um mundo perfeito, quando elas tiverem um vislumbre desse mundo perfeito, na maneira como a gente vive. Jesus disse, para que seja um. E quando eles forem um, ou vocês forem um, o mundo vai crer. Uma igreja, ela é uma embaixada do céu. É o mais próximo do céu que uma pessoa pode chegar. É um corpo em movimento. Não é um monumento, é um corpo em movimento que encarna a missão, que vive a missão. E que, acima de tudo, tem prazer nisso. Ele não pensa no céu como uma rota de fuga, mas ele pensa no céu como uma possibilidade de servir melhor e livremente. Eu quero isso e oro por isso e oro para que você esteja assim também conectado nesse céu que dá mais sentido por uma missão servil, onde Cristo é rei e rei para sempre. O sonho da igreja é o reino de Cristo espalhado por toda a terra. E nós terminamos com essa oração, a oração que Deus nos ensinou a fazer. Venha ao teu reino. Um reino de amor, um reino de serviço, um reino de alegria em servir. E terminamos assim com uma oração. A gente se despede de você nessa última lição, lembrando você o seguinte. O trimestre que vem está aí. A gente te espera com novidades, com nossos momentos animados, descontraídos, mas profundos em estudar a Bíblia e a Palavra. E orando para que nesse tempo que você nos acompanhou aqui, você tenha sido de alguma forma beneficiado. E tenha beneficiado os outros também. Há um recado que não é demais dar. Se conecte com a gente se inscrevendo. Porque quando a gente produz alguma coisa aqui, você fica sabendo na hora. E a sua opinião sempre é importante para que a gente possa se aperfeiçoar. Então quando você escreve suas coisas aí, a gente pensa seriamente nelas. Legal. Vamos orar? Pai querido, obrigado por nos dar uma vida relevante em ti e pertencer a uma comunidade que te exalta o nome. Faz no Senhor que talentos e dons que temos sejam aperfeiçoados no teu amor. Pois é o teu amor que triunfará quando tudo que é passageiro sucumbir. É em nome de Jesus que falamos esta e qualquer outra oração. E queremos que a nossa vida seja organizada assim. Amém. Tchau. 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 Tchau.